Almeida meu amado Pelo que você não conheça a unidade O que dá de um plano, meu comadre de verão Vamos lá! Tchum! Tchum! Pelo que você se vencer em seu hospital A vencer em seu lado E depois de ser feito Se for a vó e a vida em seu lado E aí pra você se encontrar Pelo que você se vencer em seu hospital Por causa dos filhos Por muito tempo Parece que a gente grita Todos até se assustaram Com seus olhos atrás Onde é vacinado Cadeira de balança Paneira do tempo Que tinha vinte e um de rosa Regra de mim E se perguntar Por onde está E se dá Eu vou mistar E que seja E que seja A minha sua vida Eu vou mistar Te esperando E que já esteja Velhinha A vaca Rolou bem a miúva Sozinha Eu vou mistar Com seus olhos atrás E me mete chave Pra sair e namorar Por onde está E que seja A minha sua vida Não vou mistar Desespero Eu vou mistar Eu vou mistar Trilhas e trilhas E a culpa não é trilha Eu tinha Mas eu não sabia Que um dia só ninguém ia fazer mal Coração, espirito, mentindo, mentindo, mentindo E eu acredito que não sei de nada Eu tinha que falar na minha vida Eu vi você na sua vida Não me esqueça de estar aqui Uma coisa que vai me dar E eu não, não, não E você se deixa de mim Que não a roupa aqui Canta aí tendency D Por que? Não, 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 não! Eu acompanho! Eu acompanhou o especially Eu não estou falando Eu não estou falando Eu não estou falando Vamos lá. Obrigado.